Bem-vindo, Câncer! Obrigado por ouvir sua leitura de 31 de dezembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família. Então se inscreva ao canal, para não perder nada! Você pode precisar liderar a reunião de sua família e amigos para o ano novo, doce caranguejo, à medida que a lua migra para Touro e o setor de seu mapa que rege a comunidade. Embora você possa ser uma criatura solitária às vezes, essa posição luminosa lembrará do importante papel que seus entes queridos desempenham em nutrir seu senso de estabilidade emocional. Enquanto isso, Vênus e Plutão se cruzam no céu, trazendo uma energia transformadora para a sua vida amorosa. Trabalhe com essa energia dando passos em direção ao romance que você deseja, quer isso envolva você se expor, mimar sua namorada ou exercitar técnicas de comunicação mais saudáveis. Você parece um pouco confuso hoje. Você também está impaciente para realizar uma tarefa importante. É aconselhável esperar e não realizar nenhuma negociação importante hoje. A confusão diminuirá gradualmente no final do dia. O dia passará sem sobressaltos. Você pode viajar hoje. O transporte público pode estar um pouco atrasado. Tenha outras opções em mãos. Você está de olho no dinheiro hoje, graças à intuitiva Lua movendo-se por ares e sua décima casa de ambições profissionais e objetivos de longo prazo. Este é sempre um horário nobre para orientar seu foco em maneiras de melhorar seu patrimônio líquido geral e impressionar alguns VIPs no processo. Mas hoje você deve ter cuidado para não forçar demais, porque parece que você pode acabar batendo cabeça se você não presta atenção. A Lua está formando uma quadratura tensa com Vênus em Capricórnio e sua sétima casa de relacionamentos individuais e contratos legais, então suas palavras podem não corresponder exatamente ao que outra pessoa quer ouvir agora. Cuidado com o que você diz mais do que o normal, eu sei que você tende a fazer isso, mas se você tiver tato, poderá acabar realizando muito mais do que pretendia. Os trânsitos de hoje podem inspirá-lo a se dedicar a uma busca feliz e recompensadora, querido câncer. Com o alinhamento Vênus-Plutão ocorrendo no final do ano, você está buscando estímulo emocional extra. Pode ser um momento vital para estabelecer uma conexão mais profunda com alguém especial em sua vida, mesmo que o poder das emoções estimuladas agora possa às vezes pegá-lo de surpresa. Se alguém está despertando sentimentos fortes em você, considere isso uma chance de se entender melhor. É um ótimo momento para aprender com as diferenças, pois esse é o melhor caminho para aumentar a intimidade. Romper com padrões de relacionamento desgastados pode ser uma meta agora. Você pode sentir que está à beira de um avanço ou ponto de virada com autoexpressão e interações. Com a lua em sua ambiciosa e imparável décima casa, você não desligará as luzes em 2022 até que o trabalho esteja concluído e espanado. Mantenha o nariz na pedra de amolar, mesmo que o rádio esteja mudo no Slack e os amigos estejam enviando mensagens de texto sem parar sobre os planos de NYE. Depois de atingir seus objetivos, faça logoff. Mas primeiro, envie um e-mail estratégico anunciando a conclusão do projeto e convidando todos a comemorar com você em espírito. No início de 2023, você será o super-star canalizado da empresa, e que alívio será encerrar isso antes do fim de semana comemorativo. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Aproveite ao máximo seu último dia de 2022, Câncer. Acalme-se esta manhã, em vez de correr para o trabalho quando a lua estiver vazia. A calmaria lunar é um momento para descansar e relaxar, não necessariamente um momento para começar a trabalhar. Você pode se sentir mais inspirado para se reconectar com colegas online e offline, próximos e distantes, no final do dia, quando a lua entrar em sua exaltação de touro. A energia lunar estável e leal pode ser o momento perfeito para dizer olá para aqueles em sua comunidade profissional antes do final de 2022. Tire algum tempo para refletir hoje e olhar para trás sobre os sucessos que você alcançou até agora. Houve altos e baixos, mas você está no caminho certo. Pode haver alguns momentos desafiadores no caminho, mas não é nada que você não possa lidar. Você tem a capacidade de ganhar mais dinheiro, só precisa se organizar da maneira que for melhor para você, e acima de tudo, confiar em si mesmo. Algumas grandes oportunidades estão a caminho para você. Basta ter um pouco de paciência e não tentar fazer tudo de uma vez. Números da sorte Seus números da sorte para 31 de dezembro são 10, 17, 22, 34, 7, 9 Amor diário À medida que os planetas dançam, você vê mais oportunidades de permanecer em sua glória, câncer. O poderoso Júpiter, o planeta dos milagres, expansão e bênçãos, está irradiando poderosamente da coroa do seu gráfico, sua décima casa solar de reconhecimento público e realização. Embora você certamente esteja vendo um crescimento em relação às preocupações profissionais, esse raro trânsito pode afetá-lo de uma maneira ligeiramente diferente, um casamento. Isso geralmente ocorre quando alguém está triunfante diante do mundo, tendo seus votos reconhecidos publicamente. Se isso acontecer antes de maio de 2023, você provavelmente verá que o mundo vê seu casamento como parte de seu legado. A Lua está em Ares e na sua décima casa Como você pode permitir que seu relacionamento romântico seja um exemplo para os outros de como é um relacionamento ideal? Quando digo um relacionamento ideal, quero dizer aquele que é construído com base na honestidade, em que ambos os parceiros sentem permissão para serem eles mesmos total e completamente, enquanto constantemente desafiam um ao outro a crescer. Você pode pensar que meu relacionamento não é algo para ser exibido ou exibido para o mundo exterior, mas todos nós poderíamos usar mais exemplos de relacionamentos bem-sucedidos. Portanto, compartilhar isso com a palavra de um lugar de intenção positiva seria realmente um presente para todos. Deixe esse amor entre você e seu amante brilhar em todos. No trabalho O dia é particularmente favorável para o marketing e tem potencial para dar um grande impulso ao seu negócio. É vital manter um estado de espírito justo para que você possa praticar todas as suas estratégias de marketing. Se uma conferência ou evento público para promoção for planejado para hoje, pode ser muito produtivo para você. Preste atenção especial aos contatos que você fez hoje, pois eles podem ser a chave do seu sucesso futuro. Hoje é um bom dia para se perguntar, estou onde quero estar na minha carreira? A Lu está em Ares e na sua décima casa. Se você sente que não é, por que é esse o caso? Agora, mais importante do que refletir sobre onde você quer chegar, é agir, como nas etapas necessárias para chegar ao destino desejado. E se não for possível que o que quer que te chame para ser o que você faz para o trabalho, trabalhe nisso como um hobby. Saúde Este é o momento de se concentrar na espiritualidade para reunir algum consolo para o seu e o interior. Portanto, dedique seu tempo a encontrar pessoas espiritualmente orientadas. Você tem estado chateado com certos acontecimentos de sua vida ou talvez esteja sofrendo de obesidade, então acha difícil se concentrar. Você pode querer escapar de seus sentimentos mais do que o normal hoje, câncer, o que pode levar ao excesso de comida ou álcool. Tente infundir seu espírito com equilíbrio e harmonia por meio de atividades como yoga, meditação e trabalho de chakra hoje. Serocite é uma pedra que o ajudará a se adaptar a quaisquer mudanças que possam estar ocorrendo em sua vida. Mantenha um pedaço de serocita com você para ajudá-lo a se sentir mais fluido e compreensivo. O fosfato de magnésio é um mineral crucial para o corpo porque ajuda o funcionamento dos nervos motores e a manutenção da saúde. Inclua cocô, arroz e frutos do mar em sua dieta para obter bastante fosfato de magnésio. Família e amigos Amor, relacionamento e família ocupam sua atenção agora. Você vai passar algum tempo de qualidade com seus filhos hoje. Você será lembrado de quais são as coisas mais importantes da sua vida e isso o ajudará a finalizar uma decisão que o intrigou por algum tempo. O tempo de qualidade com sua família também ajudará a aliviar o estresse que se acumula em sua mente. Pode ser difícil sentir que você tem controle sobre, bem, qualquer coisa hoje. Então a coisa mais importante a ter em mente é que você só deve se preocupar em tentar controlar as coisas que você definitivamente pode controlar e, em seguida, certificar-se para deixar mentalmente o resto de lado, porque você só ficará louco se tentar constantemente segurar as rédeas de tudo em sua vida. Vênus está passando por Capricórnio e sua sétima casa de relacionamentos românticos, então essas pessoas importantes estão em foco no momento. Mas por mais divertido que seja fugir com alguém especial e colocar suas responsabilidades no gelo, isso dificilmente é realista. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!